Salve, lendários! Como vocês estão? Tranquilos? Seguinte, gameplayzinha hoje. A gente vai estar jogando aí Batman novamente, beleza? Joguinho bom demais, cê é doido. Ih, vamos continuar aqui, beleza? De onde paramos nesse exato momento. Vamos só gastar... Não, eu vou gastar esse ponto não, depois eu gasto. Só dois pontos só. Tá de boa. Vambora. Tá, nossa primeira missão. Vamos atrás da missão principal, né? Mais fácil? Ah, sem jeito da meta, dá pra ir esse aqui também. Torturada já foi um homem, Dr. Kirtle Ekström. A transformação deve ter um motivo. A resposta deve estar em seu laboratório. Avance com cuidado, senhor. A criatura pode muito bem se esconder em um ambiente familiar. É isso que eu quero que o outro beija. Prontinho, vambora. Chegamos. Será que ele vai estar aqui embaixo? Porque a criatura pode se esconder. Aqui, ó. Vambora. Vamos usar o elevador. Partiu. Ó, já desceu rapidão. Tô orgulhosa de você, meu amor. Conta. Conta o que você fez. É... Oi, todo mundo? Não, isso ficou ruim. Trauma na cabeça. Langström não tinha ideia do que estava fazendo. A recombinação genética completa foi um sucesso. As moléculas recombinadas... Querido, você voltou a fazer aquilo. Que tal falar mais simples? Tá sim, claro. Desculpa. O que fizemos foi combinar o DNA dos modos rotundos... Ou melhor, do morcego vampiro com o da sequência humana. Essa inovação pode prevenir e vai evitar a surdez para toda a humanidade. E como foi? Perfeito, querido. Trazeram de uma forma para evitar a surdez, né? É, você tá vendo isso, querido? Acho que sim. A luz vermelha tá acesa? É, esse aqui é o que a gente foi uma super força, né? Que quebrou o bagulho e passou. Tá, então já sabemos o que aconteceu, né? Vamos ver aqui como é que foi. Tá. Ah, meu Deus! Quick! Yeah. Um computador tem danos, mas pode conter algumas respostas. Este computador tem toda a pesquisa do Dr. Langström. Dr. Langström. Misturar o DNA dele com o de um morcego vampiro só poderia dar errado. Se eu vasculhar os arquivos dele, posso conseguir criar um antídoto. Preciso isolar a assinatura do morcego humano e removê-la do DNA do Langström. Tá, não entendi. Ah, tá. Tem que jogar o preto fora e o amarelo dentro, né? Tem que jogar o amarelo fora e o... Tá, tá, tá. Acho que entendi, acho que entendi. Então já é quase chegando a trocar. É só isso. Tá, pronto. Nossa, era... Nossa, é meio difícil aqui, viu? Alfred, sintetizei a cura no laboratório de Langström. Agora eu preciso encontrá-lo. Alguma ideia de onde pode estar escondido? Não controla suas ações. Poderia estar em qualquer lugar. Ninguém conhece essa cidade melhor do que o senhor. Vai encontrá-lo. Vai encontrar ele depois que botar o antídoto, né? Contém um gás pressurizado para apagar incêndios. Ok. Vambora. Ok, estamos saindo, família. Vamos lá. Agora vamos para a missão, então, principal, provavelmente. Completar ela. E aí já fizemos duas missões, né? Uma no mapa e uma... Principal. Tá bom, só confirmar aqui. Informações... 100 metros. Ah, dá para fazer isso aqui, 100 metros, pô? Desafio abaixo de Charlottetown. Certo, Enigma. Vou jogar seus jogos e vou vencer. A vida de Selina depende disso. Vai para cima! Ah, mais para baixo. O Valdez fez um tramo. Aí chegou a hora de bater o grupo. O Duas Caras jogou a moeda e tacou a parte deles na Mercy Bridge. Nunca subi. Ah, mas eu vou botar errado. Vai abrir? Vai. Vambora, família. Fazer o desafio. Vambora, Cavaleiro das Trevas. Quer mais? É humilhante, não é? A oportunidade de vislumbrar minha grandeza, a percepção do quão significante e indigno de ser notado você realmente é. Estes testes são minhas sobras-primas, detetive. Quando eu derrotá-lo, se tornarão monumentos à minha genialidade. E provas da sua estupidez. Multidões de crianças se espremerão neste elevador, ansiosas para ver o lugar onde o Cavaleiro das Trevas foi derrotado. Ah, e elas não entenderão nada, é claro. Mas virão. Mas virão. Mas virão. Hum, interessante. Ok. Vamos ver. Tá. Teste tão elegantemente, senhores, que até você consegue compreender a lógica Que não deve fornecer energia para esta placa Nossa, quase Ah, entendi Beleza, beleza, beleza Entendi, entendi, entendi Pronto, ficou preso Ah, vou ter que fazer aquela charada para poder dar certo Tá, entendi, peraí Está aturdido com uma derrota Batman, totalmente perfeito É assim que me sinto quando contempla o tempo que levei para derrotá-lo Tá, entendi Nossa Quase, mano, quase Muito bem, repetido Sua vocação de duplente circo de quinta categoria Incapaz, evidente com passados de esplazão Ora, ora Você descobriu ou errou de cabelo E chegou na vitória Hora de ajudar a mulher gato com a sua charada Pronto Ó Três Aí tem que ser tipo um C E vai ser o da ponta Certo? Ó, três Tipo um C Só que se você olhar Dessa visão aqui, ó Três é desse lado Então é esse aqui, ó Ok, Batman Vamos ver se você é esperto, como dizem Um já foi Só desta vez eu diminui em dois dígitos a contagem na coleira da mulher gato Para levar em conta o sucesso que Batman teve Eu poderia ter começado a contar em oito Mas, bom, nove vidas Eu não pude resistir Agora, mulher gato Comemore sua sobrevivência Contando ao Batman sobre todas as suas novidades do orfanato Não, você faz isso Ora, gatinha Por que, Batman? Por que uma grande e misteriosa porta verde? Sim, assim Volte para o orfanato, Batman E eu vou deixar vocês dois passarem Passar Não consigo acessar a porta, então, né? Tem que esperar o Batman Ok, vambora, então Bora Só não tem o turbo ainda, né, cara? Eu queria logo o turbo Bora Muito bem, Cavaleiro das Trevas Você deve estar começando a entender a amplitude das tarefas que tem pela frente As cartas do desafio que eu lhe apresentei Ou talvez não Talvez você esteja convencido Será que estas vitórias lhe encheram de falsas esperanças? Esperanças? Bom, então Pegue toda a sua onda de satisfação e dirija-se de volta até o orfanato A turnada Estou esperando Até o orfanato Olha a roda mexendo, velho Que foda, mano O cara é muito da hora desse carro Vai estar doido Bora Que bom negócio 700 Nossa, 1000 Tá, vamos no principal, então E depois a gente faz aquela missão lá do orfanato Beleza? Estou gravando Bora lá, família Rapidão Que é um local Beleza? Olha os policiais estão com aquele cara lá, mano 16% Que diabos aconteceu naquele dirigido? O espantalho pegou o dispositivo de precipitação Isso é ruim, não é? Onde está o Gordon? Ainda está procurando a Barbie Não consigo falar com ele Me diz que encontrou ela, Batman Cass Desculpe Não Não diga isso Ela não Se o Gordon voltar aqui, tranquilo Ele vai atrás do espantalho Isso não vai acabar bem Ai, meu amigo Preciso da sua ajuda Da maneira que eu vejo Precisa de um milagre Porque o gás não te atentou Você está concluindo Também estaria se soubesse o que o espantalho planeja E por que eu deveria confiar em você? Porque sem a sua ajuda Todas as plantas da cidade morrerão Sobre este milagre Criei um esporo simples como antídoto para os efeitos É fácil pra quem sabe E é pra quem pode manipular plantas em nível molecular Isto pode proteger a cidade inteira? Teoricamente Mas não tem como produzir o suficiente sozinho Então vamos chamar reforços Pra onde? Os jardins botânicos Lá estão as plantas mais antigas de Gotham Elas vão me dizer o que devemos fazer Ok Vamos para o jardim botânico Nossa Cara que foda Você é doido Cache A porta corrediça não abre O que houve? Tem um tanque monstruoso dirigindo lá fora E não parece nada amigável Também não sou Abra a porta corrediça e verificarei dos telhados Vê se encontra um ponto fraco Vou abrir Tente não morrer O tanque está ali Tem que examinar o casco para encontrar um ponto fraco para explorar Atenção todas as unidades Unidade de cobra enviada para o setor 3 Todos os funcionários não essenciais devem sair das proximidades O patimóvel não tem... Traseiro de examinadas Agora é examinar as laterais Parte esquerda é examinada Só preciso examinar o lado direito O drone cobra tem poder de fogo suficiente para despedaçar o patimóvel com poucos tiros Sua blindagem é espessa demais para ver o armamento penetrar de frente No entanto, há um ponto fraco A porta de escape traseira do drone leva diretamente à central de alimentação Um tiro preciso do canhão de 60 milímetros do patimóvel deve dar conta do mercado Ok Só isso? Impossível! Sabemos o calibre que ele está usando A blindagem era impenetrável Não se pode colocar uma unidade blindada nas ruas e achar que vai esvagar o cara com ela Ele é melhor que isso Iniciar protocolos de ataque nível 2 Posicionar todas as unidades com reinformação Sr. Wayne Acredito que o tanque não lhe deu muito trabalho Achei que gostaria de saber que a melhoria solicitada para o patimóvel está pronta para instalação na torre do relógio Isso se o carro ainda estiver inteiro, é claro Obrigado, Lucius Ok Equipe nova, arma secundária É a missão principal Vamos para lá Beleza Bora, 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 bora Tá, segunda habilidade, família Um pulso eletromagnético feito para bagunçar O Batman está na minha cola, precisa de reforços Tem muita gente que está indo, aguenta aí Nem que levar era para os jardins rodados Pronto, bora Muito longe Mil metros Suave Dá para chegar lá Vamos lá Senhor Lamento dizer que outros três tanques cómoda foram posicionados Obrigado, Alfred Precisarei eliminá-los antes de deixar a era Perdemos uma cobra, mantendo o padrão de busca Perguntinha Doeu? Ver ela morrer? Incapaz de fazer qualquer coisa? Peraí, está vindo para mim, família Não, não, não Tá, pode só um Pum Adeus 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 Tá, vamos lá Vamos lá Estamos chegando Estamos chegando Está suave Você já pode dar adeus Aquele milagre Bora Chegamos Chegamos, Hera E agora? Olha só para ela Está aqui desde antes do homem andar sobre a terra Ela ainda tem muito poder Mas está fraca Envenenada por décadas de poluição Ela não conseguirá lutar sozinha contra a toxina do espantalho Então precisamos de outra Não existe nenhuma outra como ela Não mais O que aconteceu? O que você acha? Os homens Vocês podaram Construíram sobre elas Impediram a chegada do sol Se eu achar as raízes Poderia revivê-las? Elas estão perdidas Embaixo dessa monstruosidade de concreto Como você... Quanto maior a planta Mais profunda a raiz Espere aqui Vou dar um jeito de libertá-las Pronto A próxima missão é a gente liberar As raízes da árvore Lúcio Preciso descobrir como rastrear um sistema radicular antigo É bem no subterrâneo Certamente posso bolar alguma coisa Mas pode levar um tempo Venha pra torre quando estiver pronto Obrigado, Lúcio Alfred, preciso de uma atualização dos procurados de Gotham Fechamos O Asa Noturta vem rastreando outro caminhão do Pinguim Isto o levaria para outro esconderijo Ele daria uma chance de livrar a cidade de Cobapote e suas armas Também temos um rumo em andamento no banco de cota em Chinatown Imagens e segurança confirma que os velhantes são associados conhecidos de duas caras Será que o Sr. Dente mudou de estratégia? Seja qual for o motivo, ele precisa ser detido Obrigado, Alfred Ok, ok Beleza, acho que por enquanto é isso, família Família, deixa o like, se o canal tamo junto Uma missão principal Uma missão Do Charada E uma missão do... E uma missão do Vampirão Beleza? Então é isso, família Beleza? Tamo junto Até amanhã No próximo vídeo Beleza? É nóis